Que solidão Nessa casa sem você Toda noite sinto vazio Já nem sei mais o que fazer Sem você para me abrigar do frio Eu vou gritar bem alto meu amor Quem sabe assim você possa me escutar E aonde você estiver Lembra de mim e vem me procurar Eu vou gritar bem alto meu amor Quem sabe assim você possa me escutar E aonde você estiver Lembra de mim e vem me procurar Confesso que também fui o culpado Por deixar nosso romance acabar Não entendi quando você pediu Apenas um tempo pra pensar Eu vou gritar bem alto meu amor Meu coração já não consegue suportar A saudade que ainda ficou Porque nunca deixei de te amar Eu vou gritar bem alto meu amor Meu coração já não consegue suportar A saudade que ainda ficou Porque nunca deixei de te amar É a banda de te amar É a banda de te amar Penso que também fui o culpado Por deixar nosso romance acabar Não entendi quando você pediu Apenas um tempo pra pensar Eu vou gritar bem alto meu amor Meu coração já não consegue suportar A saudade que ainda ficou Porque nunca deixei de te amar Eu vou gritar bem alto meu amor Meu coração já não consegue suportar A saudade que ainda ficou Eu vou gritar bem alto meu amor